Nós continuamos aqui nessa convenção de grande sucesso da Anjos e ao meu lado o Leonardo. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Valdecer. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque é uma coisa que começou pequena, já estão trabalhando nisso, mas agora ele vem com projeto, com layout, com toda uma história. Fala um pouquinho dessa evolução. É isso. Cada vez mais, né, Valdecer, a gente vem na Anjos trazendo uma inovação, fazendo algo diferente para o nosso consumidor. E, enquanto isso, a gente quer elevar a linha. Então, trabalhar, ser uma grife. Então, a Anjos, cada vez mais, está se consolidando como uma grife, uma marca de luxo de colchões e sofás. E, dentro disso, a gente criou a linha Anjos Premium. Anjos Colchões e Sofás Premium, que é uma loja desenvolvida que a gente vai atender muito mais os especificadores, arquitetos. Então, toda essa equipe que traz seus clientes para atender junto conosco. Então, a gente vai fazer algo totalmente diferente do que tem no mercado tradicional de colchões. Vocês vão estar vendendo linhas específicas. Anjos é uma loja Premium, com os melhores colchões e o desejo, o layout de tudo isso, em cima de profissionais especificadores, para ter um maior conforto, para ter mais qualidade, que é o que esse público de luxo busca. Com certeza. Então, o público de luxo, quando vai construir uma casa, com certeza ele tem um arquiteto, um especificador, que vai ajudar ele a escolher esses produtos. Então, a gente vai estar atendendo esses arquitetos, consequentemente, vendo esses clientes. E, principalmente, a gente criou uma loja, um novo conceito, que traz essa experiência diferente, que foi desenvolvido por arquitetos, pelo Simon Echellen, aqui de Cascavel, da Hyperbato, que vai fazer todo esse diferencial aí para o nosso cliente. E você viaja o mundo, porque eu tenho te acompanhado, e tem uma equipe também que está viajando o mundo, atrás de saber das últimas novidades, tecnologia, tudo isso, para aplicar nos produtos de vocês. Isso, Valdoceira. Então, a gente fala que a gente quer ser pioneiro no Brasil. Então, a gente vê a mundo afora, o que está acontecendo, as tendências, Estados Unidos, Europa, e traz aqui para dentro do Brasil, junto com a Anjos. E me fala, eu estava assistindo a palestra do Ferreirinha, que é o nosso próximo entrevistado, e ele falando que vocês têm um mar de oportunidade, que vocês têm... Citando exemplos, como é ver que vocês estão no caminho, Sérgio, e tem tudo para crescer ainda. Como é que bate isso? A gente fica cheio de esperança e, principalmente, muito empolgado, porque a gente sabe que a gente tem um mercado muito grande, e eu falo sempre, quem faz um trabalho de excelência não existe crise nenhuma. Então, sempre vai ter alguém se sobressaindo dos demais concorrentes. A gente já está com 32 anos, mas a gente vai crescer cada vez mais. 215 lojas hoje e queremos atingir as 500 mil lojas aí no país, América e, quem sabe, Europa. Olha só, nós estamos aqui com um dos maiores palestrantes do mercado de luxo, que é o Carlos Ferreirinha, que já vem em Cascavel, em toda a região, várias vezes. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui, obrigado. O prazer é nosso, você já é de casa. Já sou de casa, já conheço muita região, venho aqui, pelo menos nos últimos 30 anos, eu venho com muita frequência aqui na região. Escuta, eu ouvi você falando e fiquei, assim, chocado. Você falou que não é palestrante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu entendi, mas eu gostei da tua colocação, fala um pouquinho. Eu digo que a palestra, ela não é a minha atividade principal. Eu não sou um indivíduo formado pra dar palestra, eu sou um indivíduo que estuda pra dar palestra. Então, no dia a dia, eu sou um executivo, um empresário, um gestor. Eu tô, nos meus projetos, construindo inteligência de negócios. Então, a minha vida é tomada por uma inteligência de negócios. Eu traduzo parte disso que eu faço numa oratória. Mas não é a oratória que é dominante no meu dia a dia. Eu queria aproveitar e que você falasse, assim, do mercado específico da Anjos Colchões, porque, na minha opinião, colchão sempre foi um item a mais, as pessoas não davam importância. Esse mercado cresceu tanto que hoje ele se tornou uma marca ou um item de luxo e é onde a Anjos tá indo agora com a Anjos Premium. Como é que você vê especificamente esse mercado de luxo incorporando uma coisa que sempre foi usada, mas parece que tem uma atenção diferente agora? São muitas reflexões aí, na verdade, excelente isso que você traz, mas tem aqui algumas considerações. O primeiro deles é que todos nós passamos, porque eu chamo, nesses últimos 10 anos principalmente, por uma primunização e uma gourmetização. O brigadeiro foi gourmetizado. O azeite foi primunizado. Então, se nós observarmos o nosso diálogo dia a dia de produto e serviço, daquilo que era básico, daquilo que não tinha tanto peso, nós colocamos num patamar verdadeiro elevado. Carros simples, populares, com design e com step, se tornaram carros de aventura. Então, nós fomos gourmetizando e primunizando. Então, esse efeito natural de observação do colchão, ele é quase um desdobramento natural do que nós estamos fazendo com diversos produtos e serviços na nossa vida. Depois, a casa foi ressignificada. A casa assumiu um papel de protagonismo muito forte e tudo que fala com a ocupação do metro quadrado, tem demandado de nós um olhar mais criterioso, mais cuidadoso. Terceiro elemento disso, nós estamos numa janela de oportunidade enorme de vivermos mais, com mais saúde, com mais energia. Isso vai impactar fortemente qualidade de sono. Vai impactar fortemente qualidade de dormida. Então, aquilo que em algum momento não tinha tanto protagonismo, quando se fala de viver mais, com mais saúde e longevidade, o dormir, isso passa a ter um papel e um peso muito significativo. Então, eu vou olhar para colchão, eu vou olhar para travesseiro como nunca na vida. Nós vamos dar um valor a isso, da mesma forma que em algum momento a gente deu quando a gastronomia foi gourmetizada, os efeitos masterchef da vida, a gente foi transformando cozinha, geladeira, cozinha, tudo virou a cozinha chamada cozinha show. O quarto vai virar o quarto show, a cama show, o colchão show. É porque não basta mais apenas ser surpreendido por algo que a gente precisa. Se eu preciso de azeite, eu tenho trocentos de azeite. Então, quando eu já resolvi a questão da necessidade, eu subo degraus. Então, eu quero um carro diferente, eu quero uma camiseta diferente, eu quero um tênis diferente. Então, eu vou subindo de degraus, que é pela desejabilidade, não pela necessidade. E me fala um pouquinho, rapidamente, do mercado de luxo. Como é que tem sido isso nos últimos cinco anos? Melhores resultados da história. Então, os melhores resultados da história da atividade profissional do luxo acontecem nos últimos quatro, cinco anos. Ou seja, é o momento de quem quer investir, quem quer trabalhar e quem quer crescer nesse mercado? Nem todo mundo tem que ser. Mas aqueles que assim entenderem, esse é o momento para acreditar mais nesses movimentos. E a palavra do ano? A palavra do ano é desejabilidade. Levar os nossos produtos e serviços e marcas a um patamar de desejo. E a palavra do ano é desejabilidade. 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 Obrigado.